Arueira, o pai foi indiciado e segue preso. Joana Brito, os detalhes pra gente, por gentileza. Pois não, Joana? É isso mesmo, viu, Bruno? Nesse caso que chocou todo o estado, né? Aconteceu na cidade de Arueiras. Essa criança de dois anos de idade foi vítima de estupro, onde o suspeito é o próprio pai. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil do estado esta semana e ele foi indiciado por estupro qualificado, tá? Ele segue preso, mas nega o crime. Já a causa da morte dessa criança foi concluída, foi dada aí como indeterminada pelo laudo técnico, tá? Essa menina que deu entrada no hospital, né, com hematomas, ela já ali não sentia mais as pernas, a mãe percebeu algo estranho, levou a filha ao hospital e aí os médicos suspeitaram de estupro. Esse pai foi preso, tá? Preso em flagrante justamente ali no hospital e de acordo com as informações coletadas pela delegada que está à frente das investigações desse caso, que aconteceu aí no dia 18 de julho, a criança vinha dormindo aí já há 10 dias com esse pai em um colchão na sala, já que a mãe havia tido o bebê e estava dormindo na cama ali com a criança recém-nascida, né? A mãe teria percebido aí todas as noites, a criança gritava, apresentava um certo incômodo, essa criança que tem suspeita de autismo, né, tinha suspeita de autismo, ela não conseguia falar e aí a mãe suspeitou disso, levou a filha ao hospital e aí foi dado, né, o caso de estupro e esse pai, esse homem de 28 anos, foi preso, viu, preso em flagrante, como eu disse, e agora indiciado por estupro qualificado. Ele está preso, deve ficar preso no presídio de Campina Grande, como eu disse, nega o caso, né, Bruno? A gente volta com você, viu? Obrigado pela tua participação com a gente agora, Joana. Já deu certo.